A senhora vê um movimento mais flexível aqui no Senado em relação ao texto, senadora? Porque lá na Câmara parece que há uma inflexibilidade, os deputados têm continuamente rejeitado todas as emendas. Na Câmara dos Deputados fez um bloco, o PSD do Kassab, juntamente com o Caiado, a base do governo, o PT, e fizeram o rolo compressor. Mas houve uma atuação muito grande nos partidos contrários a esse casuísmo. No caso aí, o PPS, o PSB, o PMN, o PV, o Bissol, enfim, os vários partidos que tiveram posicionamento contrário. Aqui no Senado, pelo menos há a possibilidade de um diálogo mais próximo com todos os senhores senadores, independente até das divergências, existem alguns que podem até divergir do nosso pensamento, das nossas propostas, mas não querem ser contrários ao princípio democrático de que temos o direito de nos organizar e de nos expressar politicamente. E, por isso, fizemos uma reunião no gabinete do senador Pedro Simón, que é uma pessoa que tem uma posição, digamos assim, de neutralidade em relação à questão conjuntural, para unir todos em prol da democracia e contrários a esse casuísmo. Porque o PMDB sepultou a reforma política. Depois pegaram dois fragmentos da reforma política e colocaram em regime de urgência urgentíssima, que é algo que caracteriza, não é? Questão inadiável de relevante interesse nacional para votar de forma assodada e casuística na Câmara e querem repetir o mesmo no Senado. Obviamente que queremos primeiro derrubar a urgência e, se não for possível, derrubar no mérito. Se não for possível, derrubar no mérito, fazer a emenda, que só será válido após 2014. E, se mesmo assim não conseguirmos, vamos até o Supremo. Os partidos que estão credenciados para isso já estão com ações em curso para fazer o questionamento na mais alta corte do país, porque não se pode ter dois posicionamentos numa mesma legislatura, não se pode ter dois pesos e duas medidas no mesmo processo eleitoral. O partido do Kassab vai se beneficiar da lei e a mesma lei está sendo mudada por ele próprio, pelo governo e pelos demais que estão contactuando com esse casuísmo.